Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom e hoje, na verdade, eu vou mostrar para vocês a nova fase da casa Tudo de Bom, aquela casa deliciosa que a gente montou para atender vocês e cuidar do nosso corpo externo, do nosso corpo inteiro também, da nossa espiritualidade e, além de todos os serviços que a gente tem na casa, né, a gente continua com a Andrea Brandão, essa profissional que a gente admira tanto, cuidando do nosso olhar, do desenho das sobrancelhas, a Vivi, cuidando também do alongamento dos cílios, que hoje é uma febre, o Iê Restaurante, aqui com a gente, com, não só com o almoço, né, até às 5 da tarde ele funciona e também estende o delivery com aquelas pizzas maravilhosas, a gente tem obra aqui do lado, inclusive na casa, vocês podem perceber, eu quis ir para cá, para fora, para aproveitar esse dia lindo, né, e essa visão da casa que a gente tem, tão gostosa aqui no Boqueirão, o nosso salão de beleza, então, se você quer rapidamente fazer seu pé, sua mão, uma escova no cabelo, se quiser fazer, passar por uma transformação, a gente tem a Maria, que é uma especialista em loiros também, então, tem a leve harmonia, que é a loja da Manuela, que cuida das coisinhas da sua casa, para harmonizar o seu ambiente, a casa da dança, o feat dance, o jazz, um balé clássico, e a gente tem novidades que eu ainda vou falar ainda hoje, primeiro eu vou falar, não só do nosso espaço holístico, que a gente intensificou com terapeutas, inclusive eu estou aí aumentando o quadro das terapeutas de barras de axis, eu estou aplicando o barra de axis aqui também, na casa, quem não conhece o barra de axis, é só ligar e entrar em contato com a gente aqui, para a gente explicar, a Sirena Melo coordena toda essa parte do espaço holístico, inclusive, tem um produto novo aqui na casa, que é o Rota do Ser, comandado pela Sirena Melo, onde engloba várias terapias, então, a gente sabe, que hoje, os tratamentos, eles são, são muitas ferramentas que a gente tem, e é muito legal você usar um pouquinho de todas elas, para saber onde você vai se identificar, para saber, e outra, né, para cuidar mesmo da gente, então, o Rota do Ser é uma combinação de várias terapias vibracionais, então, é só entrar em contato. O Pilates, com o Pilates Aparelho, que a gente tem, que a gente já fez matéria sobre isso, como eu sou fã do Pilates, não só para a recuperação do nosso físico, mas muito também para tonificar e deixar o nosso esqueleto um dia. E a nossa sala de massagens, que é incrível, além de todas as massagens relaxantes, as massagens aivérgicas, a gente, a gente incorporou novas massagens agora, e a gente trouxe a DRE no resultado, que é uma massagem, a drenagem a gente sabe que é saúde, não é só estética, é lógico que a gente vai ver o resultado estético também, mas a saúde, né, a drenagem, ela vai te desintoxicar, vai te desinchar, vai te acelerar o metabolismo, ela evita a retenção de líquido, uma série de fatores. E a gente tem agora um cardápio maior de massagens, de espaço também, criamos outros espaços, mas o melhor de tudo isso é que a gente tem uma massoterapeuta de plantão. Ela fica aqui, então, essa coisa é lógica, você vai precisar ligar sempre para saber se tem horário, para saber se não tem alguém no horário que você gostaria. Mas todos os dias a gente tem uma massoterapeuta de plantão, tipo, quero agora, você está ouvindo agora essa matéria, e eu preciso de uma massagem agora. Você liga aqui, se tiver horário, você vem na hora. É fácil assim. Então a gente está criando coisas aqui na casa para facilitar cada vez mais a vida de vocês, e para a gente conseguir muito mais essa conexão entre o bem-estar e a gente. Agora, a partir de agora, vocês vão ver as novidades, as novas profissionais, os novos serviços, até a loja nova de roupa tem aqui na casa, tudo de bom. No próximo vlog. Eu falei para vocês que 2021, a casa tudo de bom, ela ia abrir cheia de novidades, só que nem eu mesma, que eu jogo para o universo, nem eu mesma esperava uma coisa tão legal que aconteceu. Outro dia eu estou lá no meu Instagram, eu só tenho que agradecer as redes sociais, gente, e vejo essa coisa linda, Fabi, que eu já conheço há tanto tempo, que eu adoro a energia dela, a gente já viajou junto, e a gente conhece as pessoas quando viaja, né? É verdade. Já viajamos juntas, e ela se formou em medicina estética, né? Isso, farmacêutica. Ela já é farmacêutica há muitos anos, e aí eu comecei a ler as publicações dela, e eu falei, eu não acredito, tem tudo a ver com a casa, com a nova fase, eu queria muito esse tipo de serviço aqui na casa, tudo de bom. Já entrei em contato com ela, ela já ficou feliz, aí me apresentou a Arielle, que é outra, porque não tem jeito, gente, se a pessoa tem uma energia boa, não tem como, a gente nem consegue ficar, quando a energia não é da mesma vibração. Arielle, ela é enfermeira, então elas são da área médica, e trouxeram, vieram com eles a casa, né? Ai, nós amamos. E amamos. O primeiro contato, assim, aqui, que entramos, a gente já falou, vai ser aqui. É aqui que a gente vai trazer nossos atendimentos, é aqui que a gente vai oferecer o melhor da gente, porque a gente se dedicou, a gente estudou, e assim, vem aprimorando nossos conhecimentos todos os dias, cada paciente que entra também, a gente aprende mais, nunca acaba, o nosso aprendizado nunca acaba. E como a gente quer sempre oferecer o melhor, o mais atualizado que tem no mercado, então a gente está sempre buscando. E o interessante do nosso atendimento, é que ele busca nivelar a saúde, né, de dentro pra fora, e porque a gente tem, ao primeiro atendimento com o paciente, nós vamos realizar o exame de bioresonância magnética. Ele estuda todos os parâmetros bioquímicos, relacionados a hormonais, funções hepáticas, funções renais, e isso é importante pra ter um tratamento efetivo de estética, pra que possa ter um resultado 100%. Porque é de dentro pra fora mesmo. Porque é de dentro pra fora, entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo, é, bem assim por cima, se eu fizer o exame de bioresonância magnética em você e tiver alterado o triptofano, biotina, vitamina A, isso vai interferir no tratamento de alopecia capilar, isso vai interferir no tratamento de definição abdominal, então eu preciso que a saúde do meu paciente esteja saudável, ele esteja saudável de dentro pra fora, pra que a gente entre com o tratamento e possa ter resultado. Um exemplo também legal do nosso trabalho é os nutracêuticos. Os nutracêuticos, ele funciona pra poder, o Botox, né, que é o queridinho, vou dar o exemplo do Botox, é o queridinho de homens e mulheres, de todo mundo. Não tem jeito, gente, é pra... É a cereja do bolo. O resto de toda a vida, amém. Amém. E assim, como a gente tem conhecimento e qualificação pra poder prescrever nutracêuticos, é importante eu fazer uma prescrição de ativos pra que dure mais o seu Botox. Que a queixa de todo mundo é realmente essa. Por que o Botox não dura? Por que é tão rápido? Por que três meses? E tudo isso tem um porquê. A gente precisa tratar, fazer um tratamento uns dias antes, deixar a pele íntegra, saudável, a pele em condições pra que eu possa entrar com o Botox. Isso faz aumentar a durabilidade desse tratamento. Que com fitase, por exemplo, é um ativo que a gente usa de acordo com cada paciente, a meligramagem, e isso vai me trazer uma durabilidade no Botox. Por que a gente quer isso? Eu não quero que o meu paciente tenha que vir toda hora. Toda hora. A gente vai querer vir toda hora, né? Fazem muitos procedimentos. Fazem muitos procedimentos. Mas assim, pra gente ter uma credibilidade, né? Com o paciente, pra ele não achar que não tá colocando... E dessa maneira você tá equilibrando o corpo dele. Com certeza. Não é só garantir a maior durabilidade, né? Com certeza. E assim, o Botox ele usando também, muitas vezes, com um espaço de tempo curto, chega uma hora que ele não faz efeito. Tá? Essa é a verdade. Muita gente não fala. Vai lá injetando, injetando e vê, ai, hoje tô sentindo uma ruguinha aqui ainda. Tô sentindo... Você tem que ir colocando mais. Mas o nosso trabalho, ele oferece isso. Essa parte dos nutracêuticos que é muito importante. Pra poder fazer com que o corpo do paciente esteja saudável. Sim. E possa receber qualquer procedimento estético. Qualquer tratamento que vai ser efetivo. Agora, ela falou de alguns, né, a Gery? Mas o que tá me encantando mesmo? Ela já tá risada quando ela já sacou. Eu já sei, Paola. Você pode... É a definição... Definição abdominal. Abdominal. A definição muscular. Muscular. Encontra tudo de jeito... Presta atenção. Presta atenção. É um dos nossos protocolos, né? É uma novidade que estamos trazendo. Que é a definição muscular em si. Então, é todo tratamento de gordura localizada, de redução de medidas, de perda de peso, associado à definição muscular. Então, é a aplicação de ativos que estimulam a quebra de gordura, a perda de gordura. Então, ele vai diminuir o adipósito, tem toda uma fisiologia por trás. E vai fazer com que aquele músculo, ele apareça, ele sobressaia. Principalmente o abdômen, que é o mais rápido, né? Que todo mundo procura ultimamente, todo mundo quer. Então, o nosso carro-chefe seria a definição muscular, a lipoenzimática, que é a mesoterapia, né? Que é a perda de peso por meio de enzimas e de ativos lipolíticos para trabalhar o paciente de dentro para fora. todo o organismo do paciente. Não podemos, assim, por exemplo, se ele tiver com a função hepática comprometida, eu não posso colocar ativos nesse paciente. A gente tem que nivelar, tratar. Temos um respaldo médico, que é do marido da Ariel, que é o doutor Daniel. Então, a gente tem todo o conhecimento e toda a capacitação para realizar um ótimo tratamento nesse paciente. Vocês estão entendendo que aqui não vai ter jeito? A hora que vocês adentrarem essa rampa que é na frente da casa, tudo de bom. A hora que vocês entrarem aqui, vocês vão ser as mulheres mais lindas do mundo. Primeiro que ser mulher mais linda do mundo é uma decisão, uma escolha. É um respeito ao nosso corpo, a presença de Deus, né? Porque é o melhor presente que a gente tem é o nosso corpo. E aí, aqui, além do tu, salão de beleza, da Andrea Brandão, que já trabalhava a parte estética das sobrancelhas, a Vivi dos Cílios, agora tem a academia, ainda tem agora essa parte das meninas que vai aliar muito. Por que eu também queria muito trazer esse tipo de serviço para cá? Porque a gente tem as massagens, que elas são as relaxantes, as ayurvédicas, mas também as estéticas. Também a gente consegue agregar muito isso, né? Sim, muitos dos nossos protocolos precisam associados. A massagem é estética orto-molecular, que trata de dentro para fora. Então, nós vamos fazer o mapeamento de minerais e de vitaminas e vamos fazer essa reposição durante o orto-detox, que a paciente fará aqui conosco. Então, é todo esse processo que nós estamos trazendo para cá. E o Pilates, que também trabalha a parte muscular muito grande, além, lógico, do restabelecimento do físico, mas elas falam muito de tratamento holístico, que é o que a gente tem aqui na casa com todas as terapias vibracionais. Porque quando a gente fala em equilíbrio do corpo, a gente tem que falar do todo, né? Do todo. E aí vocês, a linguagem delas é muito lisa. Então, casou! Deu match! Deu match! Eu estou muito feliz. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas mesmo aqui na casa. Eu tenho certeza que vai ser uma contribuição não só para a casinha. Eu entendi que a casa... A casa da gente, a empresa da gente, ela é uma entidade. Ela tem uma energia própria. E eu venho conversando com ela. O que requer da gente, casinha? O que você quer para essa casa? E aí está vindo. Tem mais novidades também. É, você é uma delas. Muito bem-vindas. Ai, obrigada. Obrigada. Mais novidades na casa, tudo de bom. Eu falei para vocês. É tudo no programa só, Manu? É cada um bloco? Então, um bloco foi uma coisa ou para a novidade, outro bloco, outra novidade. Hoje, uma novidade é uma novidade. A pessoa tem uma novidade para vocês, que é a Josi Barros, que fez muito tempo parte do quadro do Tudo de Bom, colocando toda semana a sua experiência na área de saúde. Ela é fisioterapeuta, então ela dá uma aula toda semana para a gente. e de um tempo para cá, ela continua aí personal, ela só vai acumulando, aqui no meio, personal, fisioterapeuta, blogueira, e também ela montou a Chique Conceito, que é uma loja de roupas que agora está onde, gente? Na entrada da Casa Tudo de Bom, e a gente está muito feliz com isso. A gente queria mesmo, quando aqui nesse espacinho era a nossa recepção. A gente mudou algumas coisas e eu coloquei a recepção no meio da casa, porque tem entrada pelo estacionamento e por aqui. Então, a carinha ali fica, é melhor, ela consegue visualizar melhor. E esse espaço aqui, que é lindo, eu queria uma loja, porque fica de frente para a rua. É só vibrar para o universo que vem a pessoa certa. É isso aí, né? Eu estou muito feliz mais uma vez com você, gravando com você. Não é? Faz tempo. A Rê, toda semana, eu estava sempre na clínica personal físico, que é a minha clínica de fisioterapia. Nós ficamos um bom tempo juntas, participei muitas vezes do seu programa ao vivo, para mim, é sempre um prazer. E agora, estou nessa nova empreitada, num outro segmento, porque eu amo saúde, mas também amo moda. É, leu toda estilosa. Adoro moda, moda, eu sempre gostei muito de ler sobre moda, estudar sobre moda, assim, nada muito profundo, mas eu sempre gostei de estar acompanhando as tendências. E era um sonho que eu tinha, de ter uma loja de roupa. Só que, o que me limitava muitas vezes? Não ter tempo. Então, eu tive essa ideia de, sabe, ir para cima e falar assim, não, eu vou realizar esse sonho, por que não? Até porque nós somos mulheres empreendedoras. Nós não somos uma coisa ou outra, né? Exatamente. Somos plurais, se tiver no plural, no plurais. Mas o legal, quanto mais, eu adoro moda também, vocês sabem disso, e é muito legal o que está acontecendo no mercado brasileiro. O PIB nacional, o segundo PIB mais movimentado que movimenta a economia do país é a moda. É a moda. Então, quando mulheres empreendem na moda, é mais linda ainda, né? E é uma moda, acho que o conceito, feminina, né? Sim. Florida, é um sensual, é, explorando a nossa familiaridade, né? A loja, quando eu quis muito ter a loja, é, quando eu realmente pus assim, não, agora eu vou, eu vou ter, eu vou abrir, aí eu liguei para o meu contador, que é um cara que me pôr muito para frente, quando eu dei a ideia para ele, ele imagina, ele estuda PNL, né? Então, ele fala, não, porque ele disse para mim, nossa, você é empreendedora, porque essa era a minha dúvida, eu ficava assim, nossa, mas outro segmento, ele falou, Josi, você é empreendedora, eu falei, tá bom, então eu vou realizar o meu sonho, eu até brinco, eu falo que é a filha que eu não tive, então assim, é muito ali, eu quis uma loja de roupa que tivesse a minha identidade, sabe? A minha assinatura, que as pessoas olhassem e falassem assim, nossa, mas é a cara da Josi, essa loja, e as minhas amigas falam isso, e aí o nome veio, a partir, o nome conceito, eu quis mostrar para as mulheres que você pode se empoderar através da roupa, porque a roupa tem esse poder, a gente sabe que se você está triste, um dia é deprimida, se você se arruma, tudo muda, né? Aqui, moda é comunicação, né? Você se comunica, você se expressa sua personalidade, então eu quis, eu quis assim, é, colocar um conceito de moda influenciando mulheres a se empoderarem e elas acreditarem que elas podem sim é, vestirem o que elas quiserem todos os dias e não só quando ela tem um evento ou uma festa, se ela quiser, ela pode, desde que ela queira, só que para isso, ela tem que ter o que? Uma autoconfiança e se empoderar, então é uma loja que ela viu para influenciar mulheres a serem mais autoconfiantes e a se empoderarem através da roupa, sabe aquela coisa? Confio em você, confio no que você veste, eu dei uma frase, então foi aí que eu me inspirei e aí realizei o meu sonho e estou muito feliz de estar aqui na casinha que é mais gostosa de santa. É a casinha mais gostosa, mais charmosa, mais exercitada de santa. É mesmo, que é uma energia boa. Não tem energia boa? Não é diferente, olha, gente, eu vou falar uma coisa, não é luxo, não é, eu, quando a gente pensou na casa, a gente pensou, deixar tudo bonitinho, por exemplo, esse teto de rosas que eu amo, que ela foi presenteada, eu mesma fui colocando as rosas, as cordas aqui, Tu sabe que a frase da loja, tanto nas nossas tags e no Instagram, é uma rosa. Então. Eu uso a rosa desde o momento. Quando eu entrei, olhei, eu falei, é aqui. E aí, a gente, às vezes, muitas pessoas falam, mas eu não vou entrar lá que é tão bonito. Gente, mas a gente fez bonito porque é tão gostoso, a gente estar num lugar bonito. A gente tem aquele cantinho lá atrás, que é um áudio da gente todo colorido, que é uma delícia. Tem estacionamento aqui dentro, gente. Estacionamento e assim, é uma casa que promove saúde. Isso também fez com a minha decisão, porque é uma casa que tem uma energia muito boa, eu trabalho com acupuntura, medicina chinesa, a gente sabe que a gente... A gente quer o quê? Quer trazer jose pra cá também com a personal física. Eu gostaria de trazer a minha clínica pra cá, vamos ver. Vamos ver. Consorna elevador pro vento. Não é? Ela tem todo como ela atende pacientes que muitas vezes estão limitados por dores e acidentes, enfim, então tem todo um outro cuidado, mas quem sabe? E ela tem essa energia mesmo, então tem tudo a ver mesmo, você tão ligada da saúde, e o bem-estar, trazendo... Gente, tudo... As coisas acabam fazendo sentido, as coisas vão se encaminhando, tudo vai fazer sentido, tudo se encaixa. A gente joga pro universo e ele faz pra gente. Jesus Cristo já falava, peça e receberás. E é isso que está acontecendo agora. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda a nossa carozinha. Tô muito feliz. A minha casa sempre foi o melhor lugar do mundo pra mim e sempre vai ser. Na minha casa eu cresci, evoluí, me cuidei, me amei, me conheci e me reconheci. A minha casa não é apenas onde eu moro, mas onde mora minha alma, no meu corpo. Nosso corpo é nossa principal casa. E eu criei a Casa Tudo de Bom pra todo mundo ter onde cuidar das suas casas e assim se reconectarem. Venha e seja você de verdade. A Casa Tudo de Bom veio da necessidade da necessidade de ter trocas, de termos trocas. Ao longo, eu como apresentadora de TV tenho a oportunidade há 15 anos de trazer pessoas que trabalham com autoconhecimento, com o crescimento de evolução pessoal, de expansão da consciência e eu aprendi muito nesses anos todos. E poder me comunicar, passar essas pessoas até o público é sensacional, só que a troca era uma coisa que estava me fazendo muito, chamando muito atenção, assim, de necessidade, de trazer as pessoas mais pra perto de mim ou dessa realidade, na verdade, né, de poder ter essas pessoas pra passarem também os seus conhecimentos pra outras pertinho. Quando você conversa e você tem a possibilidade de aprender com outras pessoas, isso é tão rico, tão rico e como falta isso hoje nas pessoas de ter conversas calmas, um lugar calmo pra você tomar um cafezinho, pra você comer uma comidinha gostosa, a ideia começou assim, sentar calmamente, comer uma comida gostosa, tomar um cafezinho, conversar sobre coisas que vão te fazer bem e por que não trazer, aliar tudo isso, serviços, né, eu sempre amei me cuidar, desde sempre, eu sou muito vaidosa e eu entendo que é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Agora, acima de tudo isso, é muito importante a gente cuidar da caixinha, sim, mas a beleza vem de dentro, o bem-estar é de dentro, o... você se conhecer é algo fundamental e é isso que te traz essa energia de luz, de bem-estar, de plenitude e só com o autoconhecimento a gente tem isso. Essa casa, ela tem... primeiro que essa rua, eu passei minha infância nessa rua, aqui na Sônia de Camargo, eu morava em frente, essa casa, moravam... eram amigos da minha família, então eu também passei minha infância aqui brincando nessa casa, então quando eu vim para... porque eu sabia que ela estava disponível, eu... reviveu dentro de mim algo da minha infância, muito boa, e... e me conectou, e eu... eu acho que nada é por acaso, né, eu estar aqui, então... é... é muito bom você trazer essa... dar também essa oportunidade de sensações para outras pessoas, a minha ideia é que as pessoas realmente, quando entrem aqui, elas sintam... é lógico, a gente tem toda uma ideia de que tem uma música sempre, um cheirinho sempre, só que é uma casa viva, uma casa que vive... tem pessoas falando, tem pessoas pelos corredores, é assim, né, é uma casa aberta, mas que ela tenha essa energia gostosa, de que seja um portal mesmo, sabe, de transmutação. A leveza, a alegria, é entender que a gente veio aqui, nessa dimensão, viver para ser feliz, com todas as turbulências e a instabilidade, inconstância que a vida tem, mas a gente saber dentro de nós a gente conseguir criar uma casinha dentro de nós, cada um com a sua casinha, onde você vai lá, busca o que você precisa e sai para o mundo, vai lá, busca, vai quietinho e sai para o mundo. Então, aprender que ter essas ferramentas e cuidar da sua casinha.